Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Deus proverá, Deus proverá Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá 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 Deus proverá